Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O número de recuperados da Covid-19 em Timor-Leste é de 147, superior ao de novas infecções 95. Estes números fazem com que os casos ativos tenham diminuído para 1.365. Na atualização diária de dados da pandemia, o Centro Integrado de Gestão de Crise explica que a totalidade dos casos das últimas 24 horas se registraram em Dili. O total de casos acumulados desde o início da pandemia subiu para 2.965. Dili, onde a transmissão comunitária tem atualmente 1.124 casos ativos. Bocal tem 124 e Cova Lima tem 36, com casos ativos em todos os outros municípios e no enclave do EQC. O número de pessoas em isolamento no centro de Veracruz, para onde vão todos os casos considerados, moderados e graves, aumentou para 37 nas últimas 24 horas. A pandemia de Covid-19 provocou mais de 3,3 milhões de mortos no mundo, resultantes de mais de 155,1 milhões de casos de infecção. O balanço do número de mortos numa operação policial que decorreu no Rio de Janeiro subiu para 25, segundo a Defensoria Pública Estadual. Nós não estamos comemorando um resultado desse. N armas foram apreendidas, tem bastante fuzil apreendido, todos os senhores já tiveram a oportunidade de ver. Mas, por outro lado, a Polícia Civil não vai se furtar de fazer com que a sociedade de bem tenha seu direito de energia garantido. Não é razoável supor, como estava acontecendo tudo isso devidamente registrado nas investigações, que crianças menores de idade sendo aliciadas pelo tráfico de drogas. Crianças, elas não filhas dos próprios traficantes. Isso eles não fazem. Eles acabam aliciando os filhos dos trabalhadores. Isso, no nosso entendimento, é mais do que uma excepcionalidade. Eles acabam aliciando os filhos dos trabalhadores. Isso, no nosso entendimento, é mais do que uma excepcionalidade. Outro fato, as pessoas sequer têm o direito hoje de namorar aquelas pessoas que elas têm interesse em namorar. Porque, por qualquer razão, o tráfico entender que aquele cidadão A não deveria namorar cidadão B, represálias serão feitas e essas pessoas provavelmente terão até mesmo as suas vidas. Deixar claro que a polícia civil não entra em comunidade nenhuma, em qualquer lugar, para praticar a execução. A polícia civil entra para cumprir mandados de prisão, deferidos pela justiça, dentro da legalidade, baseado em investigação policial, em inquérito policial, dentro da total legalidade. Não fosse isso, o Poder Judiciário não decretaria essas prisões. A polícia civil não age na emoção, antes que surja alguma dúvida. Para fazer uma operação dessa, há muito planejamento e seguimos muitos protocolos. Então, antes que a operação não foi planejada, muito pelo contrário. Para nós agirmos, a gente age sempre com muito planejamento, seguindo os protocolos e também não interrompa a resposta da pergunta do colega. O governador do Rio de Janeiro lamentou as 25 mortes numa operação policial numa favela da região. Frisou, no entanto, que a ação foi pautada por um longo e detalhado trabalho dos serviços de informações. O governador Cláudio Castro disse que a ação foi pautada e orientada por um trabalho de inteligência e investigação que demorou 10 meses para ser concluído. Castro afirmou ser lastimável que um território tão vasto seja dominado por uma fação criminosa que usa armas de guerra. Referiu ainda que os locais dos confrontos e das mortes já passaram por uma perícia. Na manhã de quinta-feira, uma violenta ação policial contra um grupo criminoso na comunidade do Zacarazinho deixou pelo menos 25 mortos. Especialistas consideraram já a operação autorizada a mais letal da história do Rio de Janeiro. Dados oficiais indicaram que um agente policial foi morto a tiro e 24 suspeitos morreram durante a operação na zona norte do Rio de Janeiro. As autoridades registraram pelo menos cinco feridos após disparos terem atingido a janela de uma das composições. De acordo com o portal de notícias Z1, a defensora pública do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos disse ter sido verificada uma alteração da cena do crime em pelo menos três locais. Já a Polícia Civil indicou que foi uma operação contra traficantes do Comando Vermelho desencadeada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A investigação teve início a partir de informações recebidas pela Polícia de que narcotraficantes estariam a aliciar crianças e adolescentes para integrar a fação que domina o território. De acordo com a Polícia Civil, no local foram apreendidas dezenas de armas de fogo, entre elas uma arma de guerra. O primeiro-ministro de Portugal considerou que a cimeira social permitiu alcançar um acordo tripartido e um mais abrangente compromisso de sempre em torno da execução do Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Pela primeira vez na história da União Europeia, foi possível assinar um compromisso tão abrangente, tão ambicioso, envolvendo todos os parceiros sociais, o Presidente do Parlamento Europeu, a Presidente da Comissão Europeia e que pude assinar enquanto anfitrião e que está agora depositado nas mãos do Conselho para que o Conselho lhe possa dar continuidade. Este é um compromisso muito importante, porque é um compromisso em que as instituições europeias e os parceiros sociais se comprometem a dar execução ao Plano de Ação para pôr em prática o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Em 2017, tínhamos conseguido aprovar 20 princípios gerais. Agora temos um Plano de Ação para tomarmos medidas concretas que possam trazer esses princípios gerais para a vida do dia a dia dos cidadãos. Este não é um Plano de Ação como qualquer outro. É um Plano de Ação que tem metas quantificadas em matéria de emprego, em matéria de formação, em matéria de combate à pobreza. Eu creio que temos feito um apelo grande aos Estados-membros no sentido de acelerarem o processo de ratificação. A esmagadora maioria já ratificou, creio que há três que estão por ratificar, três ou quatro que ainda não ratificaram. Não, 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 não. Sim, acho que há quatro ou cinco. Quatro ou cinco? Quanto têm que ratificar. Ah, ok. Se esbringue, não. Não, portanto, faltam quatro ou cinco Estados-membros ratificaram. Vários deles já têm calendarizada a sua ratificação. Alguns provavelmente aguardam pela ratificação uns dos outros, para se sentirem mais acompanhados na ratificação, no processo de ratificação final. Portanto, eu acho que estamos a entrar na reta final. Este fim de semana também terei a oportunidade de falar pessoalmente com alguns dos meus colegas para ver se é possível garantir, sem margem para dúvidas, o cumprimento deste calendário, que é um calendário que é decisivo, porque durante os meses de verão os mercados estão fechados e, portanto, se há aqui um atraso, isso significa que não é um atraso de um mês. É um atraso que nos pode atirar para o outono. E isso eu creio que todos temos consciência da gravidade da crise económica e social na Europa e, portanto, estamos, que é necessário acelerar e não introduzir qualquer fator de atraso na execução deste plano, que é decisivo para toda a Europa, porque tal como na vacinação cada um de nós só estará protegido quando todos estivermos protegidos, também do ponto de vista económico, a retoma só começará verdadeiramente em cada país, quando começar em todos os países, porque é assim o que funciona o mercado interno. O primeiro-ministro de Portugal afirmou que estão reunidas as condições políticas para que a cimeira social adote um compromisso em torno do plano de ação dos direitos sociais. E acho que estamos em boas condições, cedo aqui, com um compromisso de apoio à execução do plano de ação dos direitos sociais. Cabo Verde quer retomar a extração e exportação de pozolana abundante na ilha de Santo Antão. Serviu para construir barragens durante o período colonial, havendo-os a interesse de uma cimenteira portuguesa em retomar a produção. Cabo Verde quer retomar a extração e exportação de pozolana, que serviu para construir barragens e portos durante o período colonial, havendo-os a interesse de uma cimenteira portuguesa em retomar a produção. As reservas de pozolana rocha de origem vulcânica, que se adiciona e reforça o cimento, estão estimadas em 10 milhões de toneladas na ilha de Santo Antão, concentradas nas proximidades da cidade do Porto Novo. Foi aqui que investidores italianos do ramo hoteleiro modernizaram o processo de extração e produção em 2007, passando do método praticamente artesanal para uma fábrica, a Cabo 100, que chegou a ter 210 trabalhadores operando em três turnos. Muito esperançado mesmo, temos mantido um diálogo muito franco e aberto com o governo de Cabo Verde e sabemos que o governo tem estado a fazer a sua diplomacia económica e sabemos que há já algum interesse real, efetivo, de uma empresa da área, da nacionalidade portuguesa, portanto, que tem interesse, mas é uma empresa internacional, portanto, portuguesa, como diz, mas, portanto, com projeção internacional, que tem interesse na fábrica, interesse efetivo e foi o governo que nos informou disso, que já estão, inclusive, em negociações, porque há que haver negociações com a anterior concessionária, portanto, com a Cabo 100, no sentido de resolver eventuais pendentes que existam e fazer uma nova concessão, há uma nova empresa, neste caso, uma empresa que é, efetivamente, uma empresa do setor, portanto, da indústria do cimento, relançar esta empresa. Aqui é uma grande expectativa e estamos convencidos que vai triunfar. No anterior, portanto, durante o funcionamento anterior, tínhamos aqui 100 postos de emprego direto, que já é bastante para o nosso município, mas, se contabilizarmos empregos indiretos, estaremos a falar de muito mais do que isto, talvez de umas duas centenas. Esta matéria-prima existe, é de boa qualidade e estamos a tentar relançar. Porquê? Porque é uma fábrica que cria empregos, cria atividade económica, dinamiza a economia local, à volta da fábrica em si, da construção civil, mas também à volta do caixa, porque o cimento que se produz aqui é para o mercado nacional e também à perspectiva de exportação. Entre 2013 e 2014, a Cabo 100 fechou portas com problemas de gestão reconhecidos por todos, além de dificuldades económicas. A falta de experiência no setor por parte dos proprietários terá condicionado o desfecho da única fábrica de cimento posulânico que é utilizado em obras expostas à ação da água e ambientes duros do arquipélago. Estou muito convencida, eu sei que as negociações estão por ser concluídas, por vezes é alguma burocracia, atualização dos documentos, mas já estamos na fase final da conclusão. Para aquilo que eu conheço, eu acompanhei a fábrica durante esse tempo, eu acho que realmente deve ter tido uma má gestão. Vai ser uma má gestão que se passou sucessivamente, é que culminou com a falência, digamos assim, entre aspas, da fábrica nesse momento. Segundo Albertina Pinto, a posulana ali existente em quantidade suficiente para décadas de exploração é das melhores do mundo, conforme testes laboratoriais realizados ao longo dos anos. Apesar de encerrada, a fábrica Cabo 100, incluindo um moderno laboratório, está totalmente operacional, diz Albertina Pinto. António Costa afirma que a proposta portuguesa de plano de recuperação e resiliência estabelece a contratação de mais funcionários públicos. Prevê também uma reforma das profissões reguladas. O programa prevê é mesmo o aumento do número de funcionários e o aumento das contratações, que temos vindo, aliás, a fazer. Agora, provavelmente, é contratar mais pessoal onde ele é mais preciso, por exemplo, técnicos superiores, que é um público que está muito carente, e com a digitalização seguramente não precisar de contratar tanto outro pessoal com outro tipo de qualificação para o futuro da administração pública. Mas não há descanso da versão pública nem nada dessas coisas. É tudo... São tudo fantasmas. O cumprimento dessas metas depende muito, por um lado, da dinâmica dos municípios apresentarem as suas estratégias municipais de habitação e de como é que se pretendem conduzir essas estratégias municipais, porque, obviamente, há formas que permitem cumprir esta meta na data prevista e há formas que não permitem. se for só fazer construção de raiz, obviamente, é mais lento do que comprar para alojar. Se adotar mecanismos, como, por exemplo, a Câmara de Lisboa adotou de arrendar para sobre-arrendar, é mais rápido e pode cumprir. Se quiser fazer construção de raiz em terreno limpo, é mais rápido do que se quiser fazer a transformação de um antigo hospital agora num prédio habitacional, que é muito mais demorado. Portanto, depende muito da forma como as estratégias municipais de habitação sejam executadas, como os planos do Iru sejam executados, concebidos e executados, conseguir ou não conseguir cumprir essa meta. No que me diz respeito, aquilo que me compete assegurar é disponibilizar os recursos às entidades competentes para terem as condições de alcançar essa meta. E acho que essa é uma meta de que não devemos desistir. E, portanto, acho que essas entidades devem encontrar um mix de soluções habitacionais que se permita cumprir essa meta. Além de mais, porque o que temos estado a constatar das estratégias municipais de habitação que já têm vindo a ser apresentadas, é que todas indicam o número de famílias em situação de carência habitacional superior àquelas que estava estimada, àqueles 26 mil, àquelas 26 mil que foram estimadas a quando foi apresentada a estratégia nacional de habitação. Bom, portanto, se assim é, é mesmo necessário combinar diferentes tipos de resposta para se poder cumprirem as metas definidas e, sobretudo, satisfazer aquilo que é mais importante, que é o acesso à habitação por parte das pessoas. O mais importante do que cumprir o meu objetivo é garantir que as pessoas, o mais pressa possível, têm acesso a uma habitação condigna. Pronto, mas, enfim, eu devo resistir, enquanto Primeiro-Ministro, a querer-me substituir a quem de direito para definir a sua própria estratégia, a sua própria estratégia. Mas, às vezes, interrogo-me porque é que se escolhe o caminho mais longo e não o caminho mais rápido para resolver o problema das pessoas. Mas, pronto, não me convido. Devo-me conter nas minhas funções de Primeiro-Ministro e não ter a tentação de entrar no micro-management dessa operação. O Primeiro-Ministro de Portugal considera que os problemas de fundo no acesso às vacinas estão na capacidade de produção e na regulação do mercado do medicamento ao nível mundial. O problema crucial centra-se, aliás, na capacidade de produção. E a Índia é um fabricante mundial de vacinas. Ora bem, portanto, o problema da Índia não está precisamente na patente, na detenção ou não detenção da patente. O problema central da Índia está na capacidade de aumentar, de aumentarmos todos à escala global, essa, aumentarmos à escala global a capacidade de produção das patentes. Há um problema de fundo com a indústria farmacêutica, que tem a ver com o facto de poucas são as áreas onde o financiamento da investigação fundamental seja assegurada predominantemente por financiamento privado. Tem sido assim na indústria farmacêutica ao longo dos anos e, portanto, essa remuneração dos custos da investigação é depois feita à posteriori no pagamento do preço. Se verificar, isto é uma situação anómala relativamente àquilo que é típico nos processos de investigação e desenvolvimento da generalidade de produtos em que há um fortíssimo investimento público e, portanto, há uma menor remuneração por parte do privado que suportou a investigação. E isso, obviamente, cria um problema muito complexo à escala global, porque tal é, sendo brutal a disparidade de rendimentos entre os países, o custo de um medicamento que nos é acessível a nós, pode ser absolutamente insuportável em outros países com um nível de rendimento muitíssimo inferiores aos nossos. Portanto, esse é um problema de fundo que não tem a ver com a questão da Covid. É um problema de fundo de relação do mercado do medicamento e dos estados terem que organizar a nível global para encontrarem outras formas, com a indústria farmacêutica, de financiar a investigação. A proposta do Presidente Charles Michel, temos um tratado internacional sobre pandemias, que regule a forma da comunidade internacional se organizar, se preparar de uma forma organizada para enfrentar pandemias, é absolutamente essencial, porque às tantas bloqueamos todos. Uns não fornecem uma substância, outros não fornecem outra substância, outros não fornecem os equipamentos para o enchimento e às tantas fica a gente sem vacinas. E quem fala de vacinas fala de N e outros produtos. Portanto, nós temos de ter, vamos ver, é preciso reorganizar o mundo à escala global para responder a situações desta realidade. Foi nova, tem sido dura, mas que ao menos sirva para tirarmos as lições devidas. O Ministro da Administração Interna de Portugal afirmou que já está a ser preparada a contestação à providência cautelar que suspende a requisição civil das casas do Complexo Zemar. Adiantou que o Ministério não foi ainda notificado sobre os efeitos dessa providência cautelar. O despacho é do Primeiro-Ministro e meu, desconhecemos, não há nenhuma notificação. Isto tem efeito já? Pois, como se sabe, as notícias não têm efeito, nunca poderá ser assim. Responderam a recorrer, poderão recorrer? Não, não há nenhuma decisão, porque não há sequer notificação. E, portanto, nunca seria do Supremo Tribunal de Justiça, que seria um tribunal absolutamente incompleto. Não há nenhuma notificação. O fundamental é a defesa dos direitos humanos, a defesa dos direitos humanos e o combate... Vamos continuar a garantir a saúde dos portugueses. Não conhecemos, o Governo não foi notificado de nenhuma pedido apresentado pelos utentes do Parque de Campinhos Zemar. Mas se for notificado, pode parar de reação? Se for notificado, analisará e fará aquilo que é habitual, que é que os serviços jurídicos da Presidência do Conselho de Ministros foram já instruídos para preparar a resolução fundamentada que garante a manutenção da produção de feijos. Em Portugal, cerca de 30 pessoas com deficiência manifestaram-se em frente ao Ministério da Solidariedade e Segurança Social em Lisboa. Pediram uma vida mais independente e exigiram mais apoios. A vida independente não é só assistência pessoal. E, por isso, é preciso uma intervenção aos mais diversos níveis, desde a acessibilidade ao meio físico, à acessibilidade comunicacional, à escolaridade inclusiva, à formação profissional, emprego. Pronto, eu podia continuar por aqui fora, porque é todo este ecossistema que é necessário alterar para que as pessoas com consciência tenham realmente ferramentas, tenham o poder de decidir sobre a sua vida. E a vida independente não é mais do que criar as condições políticas, as condições sociais, as condições económicas, as condições ambientais, para que as pessoas com consciência tenham a possibilidade de exercer esse poder. O que é que falta fazer em Portugal, que o Governo ainda não fez? Falta fazer muita coisa. Estamos agora, recentemente e finalmente com cerca de 50 anos de atraso, com projetos de apoio à vida independente, em que se fornece assistência pessoal. São projetos que não nos satisfazem de todo. Temos pessoas com muito poucas horas para aquilo que realmente necessitam. Só cerca de 30% das pessoas dos CAVIS é que podem ter mais de 40 horas por semana de assistência pessoal. Pessoas com maiores limitações não conseguem viver em autonomia com apenas 40 horas por semana de apoio e ficam da mesma forma dependentes das suas famílias. E, portanto, enquanto não houver condições estruturais para nós vivermos em Portugal, não vai ser a assistência pessoal que vai ser a única solução. No entanto, de facto, a assistência pessoal para pessoas com mais limitações físicas é a base para nós conseguirmos exercer os nossos papéis de cidadania. E, portanto, é da máxima importância que seja uma assistência pessoal efetiva, com as horas que as pessoas realmente precisam, para poder ter a sua vida autónoma das suas famílias. O Presidente da República de Portugal eluseu a língua portuguesa considerando que é uma língua de acolhimento com variantes de igual valor. Por que motivo sentimos um orgulho e um gosto tão especial quando falamos ou quando escrevemos sobre a língua portuguesa? Os motivos são muitos e variados. Partilhamos a nossa língua com mais de 260 milhões de falantes, cidadãos dos vários países em que o português é a língua oficial e a língua materna, usada todos os dias para escrever, falar, trabalhar, expressar dúvidas, emoções e anseios. O português é, sem dúvida, um forte elo de ligação entre povos e entre países da Cplp. Por ser uma língua global, uma língua de vários continentes, com múltiplos sotaques e variantes, todos de igual valor. O português é uma língua rica e generosa, que ao longo dos séculos se ofereceu aos criadores, poetas, romancistas, ensaístas, dramaturgos, e que hoje nos dá o privilégio de desfrutar de uma riquíssima literatura, em português, obra de tantos e tantas autores. Autores angolanas, brasileiras, caverianas, quinienses, goezas, macaienses, moçambicanas, sãotomenses, timorenses, portuguesas. Partilhamos uma língua de descoberta, uma língua de futuro, presente em todas as atividades, da economia à política, da arte à ciência, uma língua de ensino e de aprendizagem, de convívio em família, entre amigos de todas as idades, em todas as circunstâncias. Português, sabemos que cada um de nós pensa em português, sente em português, se encanta, se irrita, se comove em português. O português é uma língua propícia à expressão da solidariedade, da amizade, do amor desde sempre, da troca de ideias, do debate. É uma língua de acolhimento em que damos as boas-vindas a quem nos visita ou procura o nosso país para viver ou trabalhar, uma língua de tempos bons e de tempos maus, que em tempos de pandemia me permite enviar-vos palavras de confiança na ciência, palavras de ânimo e de coragem, acompanhadas por um fraterno e afetuoso abraço em português. Em Portugal, um grupo de trabalhadores do Banco de Portugal divide o seu tempo entre a supervisão bancária e noites dedicadas à produção de uma peça. O que nos leva a dedicar ao teatro fora das horas de trabalho? Eu acho que é essencialmente o gosto que temos todos por fazer teatro. Além disso, é uma forma de aliviarmos um bocadinho todo o dia e o stress de trabalho. Chegamos aqui, esquecemos completamente o trabalho, esquecemos tudo o que é à nossa volta e dedicamos-nos somente ao teatro e é bom. Durante o dia, Filomena Bispo está dedicada à prevenção de branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo do Banco de Portugal. À noite faz parte do grupo de artes e comédias, um grupo de 13 supervisores bancários do Banco de Portugal, apaixonados pelo teatro que divide o seu tempo entre a supervisão bancária e longas noites dedicadas à interpretação e produção de uma peça. Os ensaios decorrem no auditório do Liceu Camões em Lisboa. Acabamos muitas vezes por fazer até coisas que nós, acabamos por ser um bocadinho nós próprios, não é? E por outro lado, eu convivo com colegas que, quando estamos durante o dia com eles, é tudo muito profissional, mas depois à noite acabamos por ter uma ligação de amizade e de cumplicidade, que aqui é preciso muito cumplicidade, e sentimos-nos todos muito bem. Portanto, é um prazer. Este grupo de teatro, que existe desde 1994, é composto por trabalhadores, reformados e familiares. Todos os anos preparam uma peça para apresentar ao público na primavera, tendo já arrecadado alguns prémios em concursos de teatro amador. Sabemos que somos amadores, não somos profissionais, mas tentamos dar um cunho e entrega de uma tal forma que eu acho que, modéstia à parte, acho que não ficamos atrás de muitas das companhias profissionais que temos no país. Este ano preparam Tchekoviana, oito peças em um ato, de Anton Tchekov, com a encenação de Miguel Loureiro, que se estreia a trabalhar com um grupo amador e que conta com o apoio da atriz Carla Maciel. O teatro do Tchekov vai saber ar dos dramas pessoais e da falta de comunicação ou excesso de comunicação entre as pessoas, mas portanto passa para o mundo interior e não tanto os acontecimentos históricos, exteriores e tudo isso, são dramas interiores. Um bocadinho mais atitude corporal, então, mas, quer dizer, por 10 não está bem, agora se fosse por 15, dá-lhe mais assim de manha. É muito sério, um minuto. Marinho, passa, passa. Muitas vezes temos que trabalhar estas questões das relações e de uma introdução à construção da personagem. O teatro do Tchekov dá-nos isso melhor do que ninguém. Habituado a lidar com profissionais, o encenador Miguel Loureiro elogia a organização muito firme do grupo amador, com quem começou a lidar através de plataformas de videoconferência devido às restrições adotadas para conter a pandemia de Covid-19. Eu já há muito tempo gostava de trabalhar ou com um grupo não profissional ou com um grupo de teatro universitário. Nunca fiz nenhum esforço para isso. E o ano passado o Rui Leitão e a Isabel e a Filomena contactam-me. Viram trabalhos meus, encenações no Teatro Nacional, o Frei Luís de Sousa, penso eu, já me disseram. Depois a Dama das Camelas, no São Luís. O Molière, também lá no Teatro Nacional. E gostaram do meu trabalho. Laura, tem que haver uma reação completa do corpo. Quer dizer, prende as sustas, descruzar a perna. Isso é a primeira coisa. A responsável pelos figurinos e cenografia, Maria Inês Santos, é também uma das estreias deste ano, tanto a trabalhar com o GAC, como no seu primeiro grande trabalho a sol. Nesta peça, como isto é uma peça russa, nós pensamos em algo mais sombrio, um pouco mais desleixado, especialmente no início da peça, que tem a ver com os peregrinos estarem numa taberna, onde passam a noite, e é aquela noite onde tudo acontece. Então nós decidimos dar um ar muito mais sombrio, tudo muito mais cinzento. Para preparar o cenário que a peça pede, Maria Inês Santos recolheu adereços e roupas junto da Escola Superior de Teatro e Cinema, dos próprios atores, e o que não conseguiu arranjar fez ela própria. O Grupo de Artes e Comédias do Banco de Portugal vai apresentar o espetáculo nos próximos dias 23, 25, 26 e 27 de maio, no Auditório do Liceu Camões, em Lisboa. Foram-nos informações dadas nesta edição. Até a próxima. Tchau. Tchau.